Eu que falei sem pensar Agora me arrependo, roendo as unhas Frages testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei sem pensar Coração na mão como o refrão de um bolero Eu fui sincero como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar num bar Com um vinho barato, um cigarro no chinzeiro E uma cara embriagada no espelho do banheiro Teus lábios são labirintos, Ana Que atraem os meus instintos mais sacanas O teu olhar sempre está, sempre me engana Eu entro sempre na tua dança de cigana É, mas fui eu que falei sem pensar Que agora me arrependo, roendo as unhas Frages testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei sem pensar Coração na mão como o refrão de um bolero Eu fui sincero, eu fui sincero Teus lábios são labirintos, Ana Que atraem os meus instintos mais sacanas O teu olhar sempre me engana É o fim do mundo todo dia da semana Teus lábios são labirintos, Ana Ela é o fim do mundo todo dia da semana Anam, não, não, não